Os comunitários de saúde se concentraram na Praça Maria Aragão e saíram impasseadas pela Avenida Beira Mar. O trânsito ficou congestionado. Eles seguiram para a Praça Pedro II, em frente à Prefeitura, para exigir o pagamento do piso nacional da categoria. Nosso salário não aumenta, a gente tem família, tem contas a pagar. E já há quatro anos que a gente não tem aumento. Na capital, são quase 800 agentes comunitários de saúde e 648 agentes de bebidas, que cruzam os braços nos períodos em que o trabalho deles é ainda mais fundamental. Nós estamos num período chuvoso, com aumento de dengue, chikungunya, essas coisas, outro tipo de endemias, e hoje a gente vê que o trabalhador não está sendo bem valorizado pela gestão pública. Ficou definido em lei federal, em agosto do ano passado, que o piso passaria a ser de R$ 1.550, pago de forma gradual até 2021. O último reajuste foi em 2014, quando eles passaram a receber R$ 1.014. 95% é pago com o dinheiro do Ministério da Saúde, e apenas 5% é de responsabilidade da Prefeitura. Além de reivindicar o cumprimento do novo piso salarial da categoria, que é nacional, e deveria estar sendo pago desde janeiro deste ano, os profissionais também reclamam do não pagamento do vale-transporte. Esses vale-transporte são descontados todo mês do nosso salário. Então é uma propriedade indespida que está acontecendo com a gente.